Eu atendo por qualquer nome, eu sou tipo cachorro de velho, dependendo da entonação eu atendo. Sobre o emo, esse estilo que às vezes também é tratado como forma pejorativa, como que isso pega pra ti, como que isso pegou pra ti em algum momento, né? A galera às vezes tratar o emo assim, dessa forma negativa até, jocosa. Eu sempre fui muito distraído quanto a isso, porque também quando, eu me lembro que eu já era, já tinha 12, 13 anos quando o grunge surgiu e eu era metaleiro e odiava o grunge. Na verdade pra mim nunca pegou mal, assim, eu nunca fiquei muito preocupado. Eu acho que o que eu me assustei mais na época em que o emo ficou uma coisa que pela mídia foi caracterizada como igual, assim, né? Tipo, ah, o NXL igual o Fresco, é igual o Restart, que é igual o Retin, que é igual o CPM. Isso me pegava mais do que a crítica. A crítica construtiva, ela não é quando ela é desse jeito, mas eu nunca me apeguei muito, porque eu sempre soube que eu também fui o lado chato quando eu era ouvinte, né? Eu sempre fui aquele cara chato que falava, ah, eu odeio grunge, sou metaleiro e tal. E eu odeio hardcore, eu gosto só do emo novo, eu nem gosto do emo core. Eu também fui um cara muito chato nessa época. Então, é, não concordar se tu foi com quem criticava, porque afinal de contas eu tava ali fazendo aquele trabalho, mas é, eu nunca dei muita bola, porque sempre vai ter, né? Sempre vai ter, assim, hoje em dia se tu ver, tem cara que fala que o Greta, eu sou um cara que fala que o Greta, eu sou um cara que fala que o Greta, o Greta é igual o Led Zeppelin e concordo comigo. E aí eu fico lá, sendo aquele velho chato, saca, aquele cara chato pra caramba. Eu acho que sempre vai ter isso aí, isso aí é uma coisa que até nutre a música, porque se só tiver elogio também, aí tu acaba te iludindo, vira um babaca. Eu nunca dei muita bola, vou te dizer que essa época que o emo foi alvo de alguma coisa, nem vou falar preconceito, porque preconceito é uma coisa muito mais forte, mas que o emo foi alvo de alguma coisa, assim, eu tava dando risada, tava tri bem, tava ganhando dinheiro, tava viajando o Brasil inteiro. Não tava muito preocupado com isso. Tá, eu quero saber também, Esteban, sobre essa transferência de Rodrigo pra Esteban. Teve algum momento, assim, que tu deixou de te chamar Rodrigo, te apresentar como Esteban? Foi no Adiós Esteban? Como é que foi isso? Isso é culpa do Twitter, na verdade. O que que acontece? Eu sempre fui ao Tavares, da Fresno, me convenceu como o Tavares, o Rodrigo Tavares. E eu queria fazer um projeto solo, isso quando eu tava na Fresno. Uma amiga minha me mandou uma foto do Muro de Lamento, no cemitério do Uruguai, que tinha pichado, assim, a Jose Esteban. Eu falei, putz, cara, que baita nome de disco. E eu já tinha o nome de disco hoje em seu novo projeto. Falei, caralho, o nome desse disco vai ser a Jose Esteban. E nesse mesmo dia, ou posso estar muito errado na mesma semana, eu entrei num blog de um cara que eu sou muito fã, que é o Stephen Christian, que é vocalista do Umbren. E o cabeçalho daquele post dele naquele dia dizia, call me, Esteban. E eu falei, caralho, tá, é isso, pronto. Eu vou lançar um projeto solo chamado Esteban. O nome do disco vai ser a Jose Esteban. E beleza, só que seis meses depois criou o Twitter. E aí eu me lembro que todo mundo na Fresno botou assim, a Lucas Fresno, Vavo Fresno, Bel Fresno. Falei, eu vou divulgar o projeto solo também. E botei, arroba Esteban Tavares. Meio que pra divulgar o projeto solo, assim. E, obviamente, burro, né? Óbvio que tu vai ler ali Esteban Tavares, tu vai pegar isso aí como uma verdade. O nome do cara é Esteban. E quando eu me dei conta que isso tinha acontecido, já era tarde demais, assim. Não com... Eu não tenho problema nenhum, na verdade. Eu sempre fui do Tavares, ninguém me chamou de Rodrigo. Então, se me chamar de Esteban, Diego, qualquer coisa, tá bom pra mim. Mas o Esteban acabou ficando por causa do Twitter. E aí eu também incorporei o resto todo que veio depois. Aí veio lá, Instagram, Spotify, Deezer, Apple Music. Eu falei, tá, então vai ser Esteban Tavares. E tem amigos meus que falam até muito sortudo. Tu até escolheu teu nome. Tá bom. Pra mim já é bom. Quer reclamar do quê? Quando eu vou pro Uruguai ali, passar o Reveillon quando podia, não tinha Covid, o pessoal até achava que o meu nome era normal. Eu não consigo te chamar de Tavares, às vezes. Às vezes sai o Esteban, é uma viagem. Não, mas pra mim tá tudo certo. Pra mim tá tudo certo. Eu atendo por qualquer nome. Eu sou tipo cachorro de velho. Dependendo da entonação, eu atendo. É tudo o que eu queria ser Você não sabe o quanto eu já tentei Eu atendo. Eu atendo.